Galerinha, bora ver algumas coisas na super câmera, isso mesmo, galerinha, olha lá, uma caneta e soltando a bolinha ali, que é impossível, gente, da gente ver essa bolinha, eu não sabia nem que tinha bolinha ali, agora o fósforo, esmagando, olha como que é de pertinho, parece uma bolacha, né, um bolo, sei lá, eita, explodiu da hora ali, agora a bolinha de gude, gente, nunca mais nem vi bolinha de gude na minha vida, será que vende ainda, olha lá, e o que é feito a bolinha de gude, é de vidro? Não sei, agora o isqueiro, o que ele tá fazendo, só tá mexendo, olha que lindo, adorei a do isqueiro, gente, agora a pera, arrancando o negocinho da pera ali, interessante, galerinha, olha esses tênis, que diferente, galerinha, eu sempre vi essa bolinha assim nos tênis, eu ficava falando, será que é só enfeite? Eu nunca tinha ideia de como é que funcionava, olha lá, mas é assim, você puxa, você aperta, você roda e fecha, olha lá, que legal, gente, eu não sabia que era assim, muito legal, e isso, galerinha, os guardas reais lá da rainha lá, atropelou a criancinha ali que tava no caminho, ó, porque eles não podem parar, onde que eles tiverem, tem que ficar na macha deles ali, não pode parar, coitada a criança, né? Galerinha, olha aí, essa menininha, ela não queria cortar o cabelo dela, porque tava muito lindo, bem grandão, bem bonito, como ela sempre gostava, galerinha, o cara resolveu cortar, não sei se é pra doar, se é pra vender, não sei, galerinha, olha lá, mas cortou legal ali, olha, ai, gente, ficou muito curto, acho que devia ter deixado um pouquinho mais grande assim, né, tudo bem que é bastante cabelo ela tem, né, olha lá, agora tá dando uma olhadinha pra dar uma arrumada no corte e tudo mais, Oxe, não, mas aí tá muito curto, gente, será que esse é um menino? Ah, eu acho que é um menino, gente, nossa, mas o cabelo dele tava enorme, gente, como é que foi chegar daquele tamanho o cabelo desse menino? Deve ter ficado anos e anos sem cortar, ou o cabelo dele cresce muito rápido, né, eu acho que é isso mesmo, olha lá, a gente tá criando forma ali de mocinho, olha que legal, viu? Gente, mas, que cabelo enorme, não dá pra deixar crescer e depois vender, né? Tem que ter paciência pra crescer, porque é muito cabelo, olha lá, será que vai ficar bonitinho? Comenta aqui se vocês achavam ele mais bonitinho com o cabelo grande ou com o cabelo curtinho agora que vai ficar, né, vamos ver primeiro pra ver como é que vai ficar. Gente, olha a unha, ficou bonito, ficou bem mais charmosinho, ele tem bastante cabelo, viu, galerinha, olha, muito é cabelo, olha. Caramba, ah, ficou bem mais bonitinho assim, né, eu gostei assim, olha lá, vou fazer o pezinho ali tudo bonitinho, olha, ah, eu gostei assim, bem melhor assim.